Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. E a pergunta é, e se Bolsonaro voltar em 2026? Você acredita nessa possibilidade? Você acredita que existe uma possibilidade real do Bolsonaro voltar em 2026 e deixar o Lula desesperado? Você acha que sim? Porque quando a gente vê o que está acontecendo, as investigações, as buscas, você vê que eles procuram por coisas que não conseguem achar. Eles não conseguem achar. Por isso que você vê aí mais e mais buscas. E eu falo para as pessoas, isso não quer dizer que seja algo necessariamente ruim se você olha por uma outra ótica. Se ainda continuam a procurar, é porque não encontraram. E se não encontraram, pode ser que o Bolsonaro possa voltar em 2026? E se tiver 1% de chance? 2%? 100%? Lembrando a você que o Lula estava preso, condenado há mais de 12 anos, ele estava inelegível e está aí, como presidente. Se o Lula, se isso tudo aconteceu com o Lula, o Bolsonaro estando inelegível, isso não pode mudar? Bom, é isso que a gente vai falar hoje com mais algumas notícias que temos aí. Se você não está inscrito no canal ainda, dê essa força para a gente aí, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar disso aí, de você acreditar ou não, porque eu vi uma coisa que é muito interessante, eu quero mostrar esse vídeo para você, porque um dos nossos senadores, ele falou exatamente sobre isso. Vamos lá. O senhor lá dentro consegue ver a possibilidade de surgimento de uma nova liderança da direita? Porque a gente que olha aqui de fora, às vezes tem a impressão que a direita ainda não conseguiu se organizar. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita ainda não se organizou. O senhor consegue ver uma direita forte? Ela diz, a jornalista, ela diz que ela não consegue ver a organização da direita. E a gente tem que discordar. Existem pontos que a direita precisa se organizar melhor, com certeza. Mas, se você comparar a direita com a esquerda, a esquerda está muito mais desorganizada. A esquerda estão aí quebrando o pau, brigando, atrito. Temos agora os políticos municipais entrando em greve, coisas que você nunca viu no governo Bolsonaro. Quer dizer, os próprios petistas municipais, eles preferiam o governo Bolsonaro do que o governo Lula. Os petistas, os esquerdistas, apoiando o Lula, eles preferiam o Bolsonaro. Então, você vê uma briga total. Você vê que o Lula está criando mais ministérios para simplesmente vender sua alma, se ele tivesse uma alma, para o centrão. Então, você vê que realmente a esquerda não tem nenhum tipo de organização. E quando você fala da direita, você fala, por exemplo, vamos entender, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, todos têm governadores indo para a direita. Então, é aqueles três amigos, aqueles três poderes. E você sabe disso. O Zema, por exemplo, ele foi reeleito no primeiro turno. Então, o povo de Minas, eles deram ao Zema esse voto de confiança. Ele foi reeleito no primeiro turno. O Tarcísio esmagou em São Paulo. O Lula tenta comprar o Tarcísio. O Lula... É uma jogada que é o seguinte, o Lula sabe, se ele compra o Tarcísio, ele consegue levar o partido do Tarcísio. Se ele tenta levar o partido do Tarcísio, o partido do Tarcísio diz, não posso ir. Por quê? Porque se a gente for contigo, Lula, o Tarcísio sai. E se o Tarcísio sai, o nosso partido acaba. A gente não tem ninguém de poder, senão o Tarcísio. E eles sabem que o Tarcísio pode ser um presidente no futuro. Então, eles não querem largar essa mina de ouro que é o Tarcísio. É uma mina de ouro política. Então, essa jogada também está complicada. Então, ela diz que a direita está desorganizada. Acredito em parte. Mas, comparando com a esquerda, poxa, a direita está muito mais bem organizada do que a quadrilha da esquerda. Isso aí é indiscutível. Vamos continuar. Para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças. E aí, só aproveitar o gancho, assim, o que o senhor acha dessas duas lideranças, Tarcísio e Zema, como potenciais futuros para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças? E aí, só aproveitar o gancho para organizar. Com a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro, a direita ainda não se organizou. O senhor consegue ver uma direita forte para o próximo ano eleitoral e com o surgimento de novas lideranças? E aí, só aproveitar o gancho, assim, o que o senhor acha dessas duas lideranças, Tarcísio e Zema, como potenciais futuros para a direita? O Tarcísio é um excelente governador, é um excelente ministro de Estado. Vamos pensar que Tarcísio e Zema. Então, para você ter uma ideia, a direita hoje, se o Bolsonaro não ficar elegível em 2026, então nós temos opções. Nós temos o Zema, nós temos o Tarcísio, nós temos a Michele Bolsonaro, ou seja, nós temos opções. Já a esquerda se fala em Haddad, se fala na Dilma, se fala no Dino. Ou seja, eles não têm opção. Eles sabem que o Lula... Cara, o Lula provavelmente ele virar em 2026, muitas pessoas dizem, mas o Lula em 2026 pode ser que fisicamente ele não possa mais. Então, a esquerda só tem o Lula, essa é a grande verdade. Tirando o Lula, a esquerda não tem ninguém. E a direita tem. E a direita não somente tem o Tarcísio e o Zema, a direita tem também um futuro promissor. Porque você tem o Nicolas e você tem vários outros que não estão prontos nesse momento, mas eles estarão prontos daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, o que acontece? A direita fez esse trabalho. Eu sempre digo para as pessoas, A direita brasileira, que você vê com a entrada do presidente Bolsonaro, eles conquistaram muito mais do que a própria esquerda petista no mesmo quantidade de anos. O que a direita bolsonarista conquistou em sete anos? O que o Lula e o PT conquistou em sete anos? Você pode ver a diferença abismal. Mas a ideia deles, a jogada deles, é deixar você triste, é deixar você caído, cabisbaixo. Essa é a jogada do sistema. É deixar você triste para sair do jogo político. E é isso que a gente não pode fazer. Mas olha só a resposta dele aqui, porque realmente ele mata a charada. Dessas duas lideranças, o Tarcísio e o Zema, como potenciais futuros para a direita. Olha, o Tarcísio é um excelente governador, foi um excelente ministro de Estado. E o Zema, nem se fala, venceu, se não me engano, o primeiro turno em Minas Gerais. O povo convalidou a administração dele. São pessoas maravilhosas. Mas eu sou um cara que tem muita fé, que tem muita esperança. Se Lula estava condenado, preso, com crime, não sei o quê, hoje virou presidente, por que Bolsonaro não pode continuar? Ele é mais jovem que Lula, ele é melhor do que Lula, fez um baita de governo. Então eu ainda tenho esperança de que, com diferentes composições do TSE, nós possamos fazer defesas e reverter essa covardia que foi feita com o presidente Bolsonaro. Essa não foi covardia. Essa declaração. O que vocês acham disso, pessoal? Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. Se Lula estava preso, estava literalmente preso, condenado a 12 anos, condenado em primeira, segunda e terceira instância, inelegível, ficha suja, e aí eles conseguiram soltá-lo, dizendo que é mais velho, é muito pior, menos popular. Ou seja, se o Lula conseguiu reverter tudo isso, não existe a possibilidade de que o Bolsonaro também o faça? é um questionamento interessante do nosso senador. É interessante o questionamento dele. Então, por exemplo, ainda que o Bolsonaro tenha 1%, a gente segura nesse 1%. O próprio Bolsonaro disse que eu não estou morto. O próprio Bolsonaro falou isso. Então nós temos que olhar isso aqui e entender o que está sendo falado. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que isso é certo, ninguém está dizendo que isso é uma garantia. O que nós estamos dizendo é que se o Lula, qual era a porcentagem, qual era a probabilidade do Lula voltar à presidência? Mínima. E voltou. Então qual é a probabilidade do Bolsonaro voltar à presidência? É pequena? Por causa das falcatruas? Sim. Mas não quer dizer que ele não possa voltar? Você vê que agora estão investigando questões financeiras do Bolsonaro nos Estados Unidos. Estão investigando mais deputados. Estão investigando mais telefones. O que quer dizer isso para você? Quer dizer que eles não têm batom na cueca. Quer dizer que há investigações, há investigações, há investigações, e eles não conseguem encontrar o batom na cueca. Eles não conseguem encontrar uma prova que vai realmente colocar na cabeça da população brasileira que Bolsonaro fez algo de errado. Eles não conseguem. E como eu falei para vocês, eles fizeram aquela pesquisa, porque é assim, eles fazem as investigações e fazem uma pesquisa. Fazem investigações e fazem uma pesquisa. Por que você está fazendo pesquisa? Porque a pesquisa é para tentar confirmar se eles, as investigações, estão sendo aceitas na visão popular. Porque não adianta. Eles não querem fazer algo totalmente impopular. Como eu li para você outro dia, acho que foi ontem de ontem, uma matéria, onde a própria esquerda, que está dizendo que Bolsonaro vai ser preso amanhã, Bolsonaro vai ser preso essa noite, Bolsonaro vai ser preso essa manhã, era assim, é agrobo, né? Não, Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento. Aí agora a própria esquerda está dizendo eu não estaria surpreso se Bolsonaro não fosse preso. Aí daqui a pouco a esquerda fala eu não estaria surpreso se Bolsonaro não volta para a próxima eleição. Eu não estaria surpreso se Bolsonaro é inelegível ou elegível. Porque o que nós vimos aqui, eles usaram para a jurisprudência deles que Lula foi solto porque houve algumas coisas ali que aconteceram que fugiram da normalidade jurídica. Ué, quantas coisas aconteceram na investigação do Bolsonaro? Quantos vazamentos? Quantas buscas ilegais? Ou seja, várias coisas aconteceram para também tornar tudo o que aconteceu com o Bolsonaro ilegal. Nem entrar no fato do mérito de que o que eles querem fazer. Mas a ilegalidade para chegar aos fatos e o mérito. Então tudo isso pode acontecer. Então eu concordo com você. Quem é que está aqui? Você concorda já que o Lula, tudo isso aconteceu com o Lula você também acredita que pode acontecer com o Bolsonaro. Bota três mãozinhas aí. Bota três mãozinhas. Ah, mas Fábio, o que aconteceu com o Lula foi o sistema. O sistema queria o Lula, mas o sistema não quer o Bolsonaro. Verdade. Mas existe uma chance. O próprio Bolsonaro disse que ainda não está morto. Então, até 2026 tem muito tempo. Muita coisa pode acontecer. É que eu tento falar para as pessoas e as pessoas não entendem porque nós temos pessoas imediatistas e temos as pessoas também. Nós temos o grupo da direita que é um grupo muito forte e dentro dele você tem os imediatistas. Eles querem que algo aconteça agora. Não entendem. E o grupo que é os negacionistas. Os derrotados. Os que estão cabeças baixas. Cabeças baixas. Eles acreditam na derrota sempre. Então, o que acontece? Essas pessoas não conseguem compreender que o que nós estamos fazendo aqui todo dia é tentar vencer uma batalha todo dia. Por exemplo, se sai algo muito forte que pode derrubar o Lula e a gente pode a casa caiu. Mas a casa caiu hoje. Amanhã é outro dia. Vencemos essa batalha hoje. Amanhã é outra batalha. Nós não estamos brigando com um inimigo que está parado. Não. Quando você ataca, tem um contra-ataque. Quando eles atacam, nós contra-atacamos. Então, é isso que acontece. Quando o Bolsonaro usa de estratégia, eles vão usar de estratégia. Então, todos os dias, sempre falo para vocês, sempre quando a gente tem uma vitória grande, uma grande vitória da direita, automaticamente, nós temos uma cortina de fumaça, algo que a esquerda cria para criar essa distração. Então, é uma briga. Todo dia é assim. As pessoas têm que botar, têm que entender o que está acontecendo. Têm que entender o que está acontecendo. Vamos aqui ver o que está acontecendo aqui. Decisão de Zanin sobre depoentes causa desentendimento em CPMI. Mais uma vez, o Zanin, ele faz ali o certo. Quer dizer, o Zanin, diferente do Alexandre Moraes e os outros, ele acerta mais uma vez. Ele dá o direito à pessoa a não jurar a falar a verdade. Porque se você estar ali e você é um investigado, você não precisa falar. Você pode ficar quieto, mas você não precisa jurar. E aí, eles começaram a atacar o Zanin, a esquerda revoltadinha com o Zanin, e o Magno Nauta falou, ele, na verdade, foi o único certo. O único que fez o certo nessa questão da CPMI foi o Zanin. Por que que não... Lembra do hacker? Que o hacker, ele teve a memória seletiva, ele só falava com a esquerda e com a direita ele se calou? Isso não é o abuso do silêncio? Porque eu lembro que quando o CID se calou, eles queriam processá-lo por abuso do silêncio. Mas, por que que a direita não processa, no caso, o hacker? Por quê? Isso é definição de abuso do silêncio, porque ele só respondeu as perguntas da esquerda, da direita não respondia. Então, claramente que a CPMI vai ser uma CPMI de ninguém falando nada. Então, não tem nenhum motivo para a gente assistir a CPMI, é uma perca de tempo. Mas depois eu vou botar aqui os melhores momentos para você assistir. Lula diz que convidará Tarcísio, mas fará evento em São Paulo mesmo sem ele. Bom, o Tarcísio aqui, ele tem uma decisão. Claramente, se o Tarcísio se encontrar com Lula, não quer dizer que o Tarcísio é um traidor. Começa mais uma vez os imediatistas da direita. Ah, meu Deus, agora o Tarcísio vendeu, agora o Tarcísio... Não, o Tarcísio, se se encontrar com Lula, não quer dizer que o Tarcísio se vendeu. Mas eu acredito que o Tarcísio não vai se encontrar com Lula, vai arrumar uma desculpa para não ir. Mas se for, não tem nada de errado. Você não está fazendo propaganda política para Lula. Você está querendo representar o seu Estado e você precisa que o povo paulista seja abençoado. Você precisa que o povo paulista tenha condições. Então, bater com o governo federal e prejudicar o povo não é bom para ninguém. Então, vamos entender isso. Tem que ser mais pragmático quando acontecem essas coisas. Presidente da Câmara dos Estados Unidos ameaça articular o impedimento de Joe Biden. Eu acredito que vão fazer o impeachment de Joe Biden e aqui nós temos que entender o que nós estamos falando. impeachment de Joe Biden quer dizer que o Biden será impeachmado mas o Biden não sairá como presidente dos Estados Unidos. Vai acontecer com o Biden o que aconteceu com o Trump. Ele vai ser impedido na Câmara dos Deputados mas quando esse impeachment chegar no Senado o Senado se torna um tribunal aonde o presidente do STF americano da justiça americana ele se apresenta e ele julga ele ajuda ali nesse tribunal e no tribunal você precisa de dois terços e nós não temos dois terços para tirar o Biden então eu acredito que o Biden será impeachmado mas o Biden não será removido do office como aconteceu com o presidente Donald Trump mesma coisa vai acontecer com ele. Fábio isso é bom? É bom porque você está mostrando para a esquerda que se eles atacarem você você vai atacar de volta já cansou da direita ficar simplesmente se defendendo é momento da direita atacar também na minha opinião está demorando até muito para que ele seja impeachmado mas tem que ser impeachmado o mais rápido possível vamos torcer para isso Brasil vai financiar 600 milhões em exportação para a Argentina isso aqui é uma jogada uma falcatrua para tentar eleger o massa como presidente da Argentina o Brasil ele está literalmente interferindo nas eleições argentinas é isso que o Brasil está fazendo o Brasil tem plano com a Argentina o Brasil colocou a Argentina no BRICS e sabe se o Millet ganhar a eleição ele vai tirar a Argentina do BRICS ele vai dolarizar a Argentina ele fará uma mudança onde a Argentina pode sim se tornar um dos melhores países no Brasil mas vai ser difícil por quê? porque a direita a esquerda está penetrada em todos os lados da Argentina então o Millet tem que ganhar e o Millet tem que ter governabilidade e isso vai ser muito difícil mas o que está acontecendo agora com o Brasil ele está intervindo na eleição argentina ele está dando dinheiro para a Argentina a Argentina com esse dinheiro eles vão eles vão congelar o preço da gasolina eles vão dar dinheiro para os negócios que estão sendo é porque está tendo saques em tudo quanto é lugar na Argentina está virando um caos aí o que eles estão fazendo vão subdiziar vão dar dinheiro para essas pessoas comprarem o voto dessas pessoas imagina no meio de uma eleição você congela os preços se isso não é um programa eleitoral o que é? aí o dinheiro por que eles não pegam dinheiro emprestado de empresas bancos privados não pegam pegam o dinheiro do Lula ou seja o dinheiro nosso do povo brasileiro para entregar para a Argentina jogada suja mas quem é que disse para você que o Lula joga limpo Radar diz que taxação dos super ricos não é ação Robin Hood é sim ele é um mentiroso e ele está fazendo uma ação Robin Hood tira dos ricos para dar para o pobre na verdade eu poderia até concordar com o Radar nessa questão do Robin Hood porque a realidade é que a visão do Robin Hood é como eu falei para você tira do rico dá para os pobres só que o Brasil você não está tirando do rico para dar para os pobres você está tirando do rico para dar para os ricos você está tirando dos ricos para pagar as contas do Lula para pagar a hospedagem do Lula nos países que ele mais viaja para pagar mais ministérios que o Lula está criando o governo mais gordo então na verdade você não é Robin Hood vou te retirar concordo com o Radar eu discordei a princípio porque eu não tinha pensado direito mas agora eu concordo Radar de você está certo isso não é uma ação Robin Hood é pior você está tirando do rico para dar para os ricos você está tirando do rico para dar para o poderoso porque o pobre de verdade vai continuar pobre com a educação ruim com a saúde ruim com as ruas ruins com sanidade tudo ruim você não tem nada de bom para os pobres cadê os parques cadê as ruas as estradas nada de bom agora os poderosos que vão receber de tudo isso essa é a grande verdade vamos lá o novo ministério anunciado por Lula feito sob medida para o centrão exatamente mais ministério engordando cada vez mais para que para que os dinheiros dos ricos vá para os poderosos e mais ricos ainda é fake news Lula sobre Dilma sim nós sabemos que Lula mentiu Taquiel Lula mente ao dizer que pedaladas fiscais não existiram o Lula é um mentiroso só que um dos grandes conservadores liberais pessoal da direita aqui nos Estados Unidos o Thomas Thomas Soros ele falou o seguinte eu acho que é Thomas Soros eu acho que é isso que é o nome dele Thomas poxa esqueci o nome dele mas ele falou o seguinte que quando as pessoas procuram o impossível as pessoas procuram o impossível eles acabam encontrando o mentiroso entendeu a busca do impossível elas acabam encontrando o mentiroso é assim que as pessoas levam golpes é assim que as pessoas são enganadas é assim que as pessoas perdem todo o dinheiro é assim que as pessoas entregam sua vida é assim que os golpes acontecem é assim que o Lula trabalha o Lula ele busca as pessoas que estão procurando o impossível aí ele encontra um mentiroso do Lula pra dizer que o impossível é impossível e essas pessoas comem isso então por isso que o Lula é tão mentiroso entendeu então tá aí galera Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso que coisas boas aconteçam na sua vida vejo vocês daqui a pouco tchau tchau